Ser canhoto de perna e destro de mão, ou ser ambidestro e ter dificuldade para identificar qual é a base que eu quero começar a lutar. Você confere isso e muito mais a partir de agora. Antes de continuar com o vídeo, você está precisando de luva, saco de pancada, material de treino? Dá um confere na descrição e você tem cupom de desconto com o canal RTF. Dá uma olhadinha nas marcas parceiras, corre lá. Olha só, uma perguntinha interessante aqui. Jonathan Silva. Fala professor, tudo bem? Cara, é o seguinte, a minha mão mais forte é a esquerda, ou seja, é canhoto de mão, mas me apoio com a perna esquerda também, fazendo com que minha mão boa seja o jab. Treino para trocar de base ou isso é meio comum? O que fazer no caso? Me ajuda aí, quero voltar a treinar. Vamos lá. Existem diversas pessoas que são destras, olha só, o meu caso, eu sou destro, eu escrevo com a mão direita. Se eu for jogar uma pedrinha no rio, eu vou jogar com a minha mão direita, ou seja, eu sou destro, mas eu luto com a base de canhoto. Quando eu comecei a lutar, eu me sentia mais confortável deixando a mão direita na frente para bater com os jabs aqui. E obviamente o meu direto era horrível, nossa, era mais fácil jogar um chinelo de havaiana em alguém que era melhor do que eu acertar o meu direto. Mas o treino veio a trazer hoje o meu direto de forma eficiente e que o meu direto de esquerda é muito bom. Se eu jogar na base de destro normal, o meu direto com a mão direita, ou seja, a minha mão forte, não é tão bom, tão eficiente quanto é com a minha base. Porque o treino supera tudo. O treino supera talento. O treino supera qualquer coisa que você venha a precisar, tenha dificuldade. Treino, repetição, treino, repetição, treino, repetição e aprimoramento. Ah, eu sou destro de perna e sou canhoto de mão. Veja o que se deixa mais confortável. Eu luto mais de mão. Ah, eu gosto muito dos chutes circulares de chutar com a perna esquerda. Mas eu não sei se é porque eu sou com a perna esquerda mais forte hoje ou se é porque há mais de 15 anos eu já treino com a minha mão direita aqui para poder aprender a boxear assim. Então, acabou que ficou muito mais conveniente eu chutar meus chutes fortes circulares com a perna esquerda. Ah, mas o meu chute rodado é com a perna direita. Ou seja, muitas vezes eu tenho que estar ali, o meu melhor chute rodado, eu estou lá treinando, troco de base para jogar um chute rodado. É uma questão de você adaptativa. Você vai ter que se adaptar. Você vai ter que escolher. Veja qual que é o ponto que você gosta mais. Você enfatiza mais os seus chutes. Ah, então eu preciso ficar na minha base de canhoto porque meu chute bom é a perna esquerda e eu valorizo isso. Vai ter que dar um jeito de aprender a boxear com a base invertida, na base de canhoto. Então vai lá, treina. Não te estressa. Vai ficar ruim? Vai ficar ruim. Mas é questão de treino, mais treino, mais treino, mais treino. Eu boxeava mal pra caramba com o maior trecho. Mas porque quando o começo eu queria deixar o jab na frente, o jab na frente. E o pessoal me perguntava, você é canhoto? Eu dizia que sim. Pra não ficarem tentando me convencer a trocar de base. Eu não me sentia confortável com a mão esquerda na frente. E como eu tinha um chute circular bom na perna de trás. Eu vim do taekwondo quando eu era moleque. Era fácil jogar o chute da perna de trás com a perna esquerda. Então eu falei, não, eu quero ficar assim. Eu sou canhoto, sou canhoto. Eu dizia que era canhoto. Então quando eu perguntava, o professor perguntava, você é canhoto? Sim, sim, sou canhoto. Já pra quem não me trocar assim de base. Porque eu tinha colocado que pra mim essa base ia ser melhor. E no tempo que eu treinava o taekwondo, que eu lutava o taekwondo, eu gostava de sempre jogar na base invertida. Quando o moleque ficava com a perna, taekwondo troca muito de base. Então quando ele ficava com o pé esquerdo na frente, eu gostava de trocar pra base da perna direita. Ele botava a perna direita na frente, eu voltava e ficava na base de destro. Então já vinha de mim ficar um pouquinho sempre na base invertida. Então, comecei a treinar como canhoto. Já é uma dificuldade a mais pro destro, pela distância, pela nova dinâmica de jogo, ou seja, com bases espelhadas. E não com as bases iguais, enquanto é com o outro, porque as bases encaixam uma com a outra. Ficou ali, daí foi só que eu chutava muito bem com a perna esquerda. Então foi só questão de realmente aprender a boxear, adaptar ao meu próprio jogo. Você tem que estar disposto, eu vou escolher aqui, opa. Ou se você não tiver, ah não, eu não tenho nenhum lado preferido. Eu não tenho nada. É assim porque eu me sinto mais... Então escolhe, vê o que você acha que está mais confortável pra você, vê o que valoriza mais pra você, e vê qual que o seu jogo vai se desenvolver mais, e foca pra treinar e fazer ele ficar bom. Eu escolhi, eu quero jogar sim. Então vou lá, comecei a aprender, 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 o boxe saia, o jab saia bem, saia forte com a mão da frente. Foi só a questão de treino, repetição e aprimoramento pra ter um bom direto. Então acabou que se tornou mais confortável. Hoje eu luto na base de canhoto de forma natural. Tô sempre me posicionando. Porra, se eu não, qualquer situação de luta, combate, essa é a minha base. Há mais de 10 anos. Lá no comecinho, isso foi uma questão assim, uma coisa de os dois, três primeiros meses que você sente esse desconforto. Mas assim que você definir, começar a treinar a técnica, treine a técnica, eu bato muito nessa tecla. Antes de pensar na força, antes de pensar na velocidade, antes de pensar em tudo, tentem entender a técnica. Depois, executar a técnica. E aí sim, você começa a colocar a intenção de contundência, de velocidade, potência nos golpes. Você não vai pular nenhuma das etapas, porém será muito mais rápido, pela efetividade que o processo te traz. Você tem que ir certinho. Eu brinco, faço algumas analogias muitas vezes, que é como uma construção de uma casa. Você não consegue construir uma casa começando pelo telhado. Você começa a construir na base dela, depois você constrói os pilares, fecha as paredes e por fim se dá o telhado. Então assim também tem que ser na parte de luta. Pensa na sua base. Estrutura ela, está firme. Ou seja, B, A, B, técnica, técnica. A técnica sempre é o foco principal. Então foca na técnica, porque a técnica é que você não perde. Fica na sua cabeça, guardada. Depois é só questão de você colocar aprimoramento e repetição para que você tenha uma boa execução. Beleza, meu brother? Espero que isso te ajude. Caso você tenha alguma dúvida, dá uma olhadinha nas minhas lutas, que eu estou sempre lutando de canhoto. O Felipe vai deixar disponível aqui para vocês alguns vídeos. Eu lutando na base de canhoto e você vai identificar alguns traços. Beleza? Hoje eu vou ficando por aqui. Não me deixa dar um confere aqui na sua inscrição e verificar o sininho de notificação. Por hoje é só e até a próxima.